Sacrifício Achei nada a faltar Por um crescente foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, ai meu Deus valeu a pena Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor Sete diplomas, seus seis muito importantes E a custa de uma enxada conseguiram ser doutor Hoje estou velho, meus cabelos branquearam O meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais Uso bengala, sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho, meus filhos até demais Passou o tempo e eu fiquei muito doente E hoje eu vivo num asilo e só um filho vem me ver Esse meu filho, coitadinho, muito honesto Vive apenas do trabalho que arranjou para viver Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai Faz muito tempo que eu não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai Um belo dia, me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as malas, vem comigo, posso vencer Comprei casa e tenho esposa e o seu neto vem chegar Que alegria! Eu chorei, olhei pro céu Obrigado, meu senhor A recompensa já chegou Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que esse velho amparou Que esse velho amparou Uh, uh, uh Eu encontrei pela rua vagando Aquela rosa que eu tanto amei Mirei meu rosto, não mostrei meus olhos Pra ninguém ver até o quanto eu chorei Foi minha noiva durante três anos Eu lhe amava com muita paixão O nosso amor era puro e tão belo Éramos dois em um só coração Fui pra bem longe arrumar minha vida E prometi que eu voltaria pra casa Foram dois anos sem uma notícia Certo que ela estaria a me esperar Voltei sorrindo à terra querida Muito ansioso pra com ela me casar Só encontrei a aliança jogada E ela bebendo com outros no bar Foi pra bem longe arrumar minha vida E prometi que eu voltaria pra casa Foram dois anos sem uma notícia Certo que ela estaria a me esperar Voltei sorrindo à terra querida Voltei sorrindo à terra querida Muito ansioso pra com ela me casar Só encontrei a aliança jogada E ela bebendo com outros no bar E ela bebendo com outros no bar Fui pra bem longe arrumar minha vida E prometi que eu voltaria pra casa Foram dois anos sem uma notícia Certo que ela estaria a me esperar Voltei sorrindo à terra querida Muito ansioso pra com ela me casar Só encontrei a aliança jogada E ela bebendo com outros no bar Amar igual eu te amei Duvido que alguém irá te amar Carinho igual eu te dei Duvido que alguém também te dará Meus lindos sonhos de amor Tu destruíste sem compaixão Seu desprezo e o seu orgulho Vive sangrando meu coração Sinto falta dos teus beijos Dos teus abraços Do teu calor Eu passo as noites chorando Sempre lembrando O nosso amor Sinto falta dos teus beijos Dos teus abraços Do teu calor Eu passo as noites chorando Sempre lembrando O nosso amor Amar igual eu te amei Duvido que alguém irá te amar Duvido que alguém irá te amar Carinho igual eu te dei Duvido que alguém também te dará Meus lindos sonhos de amor Tu destruíste sem compaixão Seu desprezo e o seu orgulho Vive sangrando meu coração Sinto falta dos teus beijos Dos teus abraços Dos teus abraços O teu calor Eu passo as noites chorando Sempre lembrando O nosso amor Eu passo as noites chorando Sempre lembrando O nosso amor Quando eu te conheci Do amor desiludida Fez tudo e consegui Da vida A tua vida Dois meses de aventura O nosso amor viveu Dois meses de ternura Beijei os lábios teus Porém eu já sabia Que perto estava ao fim Pois tu não conseguias viver Só para mim Eu poderei morrer Mas os meus versos não Minha voz a te ouvir Ferindo o coração Boneca cobiçada Teus lábios teus lábios Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Mas olha nos meus olhos E vê que eu não estou chorando Se queres que eu sofra É grande o teu engano Mas olha nos meus olhos E vê que eu não estou chorando Porém eu já sabia Que perto estava ao fim Pois tu não conseguias Viver só para mim Eu poderei morrer Mas os meus versos não Minha voz a te ouvir Ferindo o coração Boneca cobiçada Se queres que eu sofra Das noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Mas olha nos meus olhos E vê que eu não estou chorando Se queres que eu sofra Se queres que eu sofra É grande o teu engano Mas olha nos meus olhos E vê que eu não estou chorando Pra onde o vento me levar Eu juro sei que vou gostar Pra onde você for amor Seja onde for Eu sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Me deu seu carinho Fez me apaixonar E acendeu a ilusão Fez meu coração No amor acreditar Não posso mais seguir sozinho Preciso desse teu calor Pra onde for a sua estrada Com você eu vou Com você eu vou Na chuva o céu azul Pro norte Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar Com você eu vou Vou pra qualquer país Mas eu só sou feliz Se você comigo Se você comigo está Pra onde o vento me levar Eu juro sei que vou gostar Eu juro sei que vou gostar Pra onde você for amor Seja onde for Eu sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Me deu seu carinho Fez me apaixonar E acendeu a ilusão E acendeu a ilusão Fez meu coração No amor acreditar Não posso mais seguir sozinho Preciso desse teu calor Pra onde for a sua estrada Com você eu vou Com você eu vou Na chuva o céu azul Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar Com você eu vou Vou pra qualquer país Mas eu só sou feliz Se você comigo está Pra onde o vento nos levar Se você comigo está Pra onde o vento nos levar Pra onde o vento nos levar Se você comigo está Se você comigo está Para mim sou grande Mas pra ela pequenino Sou adulto Mas pra ela eu sou menino Quando olha pra mim Seus olhos brilham Um amor feito de sonhos De alegria e de esperança Se eu estou junto dela Sou criança O mundo é muito mais bonito Sem pecado Sem pecado e sem perigo E ninguém no mundo Vai gostar de mim Como ela gosta Se eu estou errado ou certo Não importa Na alegria ou na tristeza Ela está sempre comigo Na hora do prazer Na hora do prazer Mãe Palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe Palavra mais doce Que o mel Talvez um pedaço Do céu Que Deus transformou Em mulher Se eu estou errado ou certo Não importa Na alegria ou na tristeza Ela está sempre comigo Na hora do prazer Na hora do prazer Me lembro dela Mas na hora da tristeza E da saudade É meu abrigo Por mim ela não mede sacrifícios Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe Palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe Palavra mais doce Que o mel Talvez um pedaço Do céu Que Deus transformou Em mulher Mãe 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 Mãe